Vai pros erros isso. E muito mais que a gente mostra pra você agora. E a estapadeira do Sandro? Não ficou engraçado aparecendo? Ficou. Ficou. Eu sou muito ruim pra falar, mano. Vocês veem que eu tô entortando assim, porque me deu tontura eu vou cair. Tá disposto de entrar pra falar. De novo! Depois você pode ir lá no nosso Instagram pra rever tudo que a doutora falou. Doutora, olha o que eu tenho que aguentar. O que eu não faço pra manter o emprego, né? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Rodrigo, você tá moderno, você tá na cor do ano. Tô, tô. Gostou? Corno do ano. Nem namoro pra ser corno. Corta a ponta do saquinho do seu marido, não. Deixa aí. A programação é voltada para o público idoso a partir de 60 anos. Ah lá, Mira, você pode ir. Sai do programa e vai. Hoje eu estou terrível. Pessoal, você não quebra que tem um pintinho? Já pensou o seu ovo com o pintinho dentro? Vocês sabem como que é a piada original do pintinho? Que velha safada! Esse povo não vale nada! Tchau!